Alô, garabinha! Estamos aqui de novo com mais um episódio na Fazendinha São Mateus E hoje, gente, olha só, chegou novidade na fazenda, isso mesmo O que foi que chegou, será, Mateus? É, tem um pacote aí, tem um pacote E como a gente prometeu, né, a gente prometeu aí para o próximo vídeo trazer novidades E a gente ia apresentar aí umas máquinas, né, para quem assistiu aí o último vídeo A gente prometeu que ia trazer aí, ia chegar umas novidades, umas máquinas para a fazenda E olha só, gente, o que é que chegou na fazenda São Mateus E olha a máquina, que beleza, tem mais uma? Opa, são duas máquinas lindas, lindas Olha só, isso aí é um rolo, né Um rolo e uma escavadeira Um rolo e uma escavadeira Vibração da galera E chegou na fazenda São Mateus Está ficando bonito esse cenário Olha, a gente está começando a melhorar a nossa fazenda, né, aos poucos Olha aí, chegou Chegou essas máquinas, né, Mateus? É Chegou aí, o que que chegou mesmo? Um rolo e uma escavadeira Um rolo e uma máquina escavadeira Olha ali, gente, olha só Mostra aí, Mateus Que ela movimenta, né Ela se movimenta, aquela mão ali Olha aí, opa Máquina aí movimenta a mão, né E essa mão boba que a gente chama, né, então E dá pra fazer o serviço agora Compactar o solo, né Fazer alguma escavação aí na fazenda Show de bola Pra você que curte, pra você que gosta dos vídeos da Fazendinha São Mateus O nosso muito obrigado Não esqueça de curtir, né, o vídeo Compartilhar Se inscrever no canal Já tô lembrando desde o início, né Pra você não esquecer, né Gente, olha aqui o caminhão Estacionado Caminhão estacionado lá no embarcador ali, ó Então, temos o curral A gente já mostrou no outro vídeo O curral, né E também o estábulo, né O estábulo É isso aí Então a gente, então tá ficando bonito A gente tá fazendo um cenário novo aqui, né Pra ficar legal, pra ficar mais bonito A gente vai aos poucos A gente tá, é Estamos incrementando a nossa fazendinha São Mateus Com os novos integrantes A gente já chegou, duas máquinas lindas Lindas, lindas, né E aí, breve, mais novidades, né Tem mais uns animais novos Olha essa vaca aí, que bonita Olha aí, ó Tem outro bezerro aqui Um bezerro marrom e outro lá Aí, bezerro aí, ó Não é outro comendo a cerca É outro comendo ali Tem outro aqui, né Aí, ó Olha aí, pastando, né Comendo a grama aí Tá bonito E a fazenda vai crescendo Vai crescendo Vai chegando novos integrantes É, hoje a gente queria mostrar essa novidade Mas tem mais, né Tem mais, tem mais aí O que chegou aí também É... Chegou também outra máquina, né Tem outra máquina maior E o Matheus vai mostrar Mostra aí pra galera aí Essa maquinona aí, ó Grandona aí, ó Olha aí Ó, que sucesso Que legal, né Olha aí Outra escavadeira grandona aí, ó Olha aí Olha, funciona legal, né Então, tá ficando legal mesmo Essa fazenda Tá ficando Com novidades aí Pra... Pra galera que gosta Pra galera que curte Né Novos brinquedos que chegaram E tem mais novidades Já, já vai chegar mais novidades, né E trazer mais novidades pra vocês Tá certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez Pra você que assiste os nossos vídeos Da Fazendinha São Mateus Né Pra você que gostou Deixa seu like Não esqueça de se inscrever também no canal Por quê? Porque É... Dá uma força pra gente, né Que a gente tá começando E a gente quer fazer muita coisa boa Quer trazer muitas novidades Muitas... É... Muitos episódios aí pela frente Mas a gente precisa Do apoio de vocês, né Então, toda vez que você curte Toda vez que você se inscreve no canal Compartilha os vídeos A gente... A gente vai ganhando Mais um incentivo, né Pra continuar Pra continuar Com os nossos vídeos Tá certo? Então, gente Muito obrigado, galerinha Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau